Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de looks da semana, aquele vídeo que eu compartilho com vocês os lookinhos mais bonitos que eu uso durante essa semana. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem um like, comentar, compartilhar. Comenta pelo menos um coraçãozinho pra me ajudar, tá? E aí compartilha nos grupos das amigas, no Facebook, enfim, nessas redes sociais pra tá me ajudando. Aquelas, né? Por favor, se você puder, tá bom? Bora rodar a vinheta e conferir mais um vídeo de looks da semana. Seguinte, gente, eu antes de começar já percebi que eu estou sem brinco. Acabei de esquecer de colocar o brinco. Deixa eu colocar ele aqui pra gente dar continuidade, pra ficar bonito, porque eu acho que o brinco e os acessórios fazem o look. Pronto, agora sim. Eu acho que o brinco faz toda a diferença, assim como os acessórios da mão também. Caso você goste, é legal caprichar nos colares. Eu gosto, porém, quando eu coloco um brincão e coloco uma blusa que já tem informação como gola, assim, eu acabo não colocando colares, mas eu gosto de tudo. Hoje em dia eu gosto de tudo. Eu era uma versão mais contida em relação a acessórios. Coloquei um brincão que eu comprei novo, por isso que eu esqueci de colocar, porque ele tava aqui. E coloquei acessórios, relógio, bracelete e anezinhos, que traz um tchan, principalmente pra pessoa que fica assim, ó, mostrando os produtos. Inclusive, me perguntaram desse anel. Ele eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Não tá focando, calma. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Ai, gente, foca. Aqui, ó. E eu paguei baratex, tipo, 12 reais. O bichinho tá rendendo. Ele tá meio descascadinho aqui, ó. Mas, de resto, ele tá rendendo, viu? Tá rendendo muito. Inclusive, vou passar nessa loja novamente pra ver se eu encontro mais modelinhos de anéis. Mas, realmente, não dá pra comprar. Não tem o link, tá? E a loja, se eu não me engano, nem tem Instagram. Tem Instagram. Mas eu não sei qual é o Instagram. Só sei que o nome da loja é Biju Chique. Bom, voltando aqui para o look do dia, que é o que vocês querem ver. Esse look, vocês reconhecem ele de algum lugar? Eu gravei, recentemente, um vídeo de looks inspirações. E, nesse vídeo, eu mostrei pra vocês um look inspirado. E o resultado era, basicamente, esse. Essa camisa listrada com essa bermudinha alfaiataria. E eu falei, qualquer dia desses, eu vou usar. E eu deixei ele ali, salvo, como inspiração. Pra quando eu não tivesse nenhuma criatividade pra montar o look, eu só copiar. E foi o que eu fiz. Copiei o mesmo look, porém, eu alterei os acessórios. Se eu não estiver enganado, o cinto, a bolsa, eu coloquei outra. Coloquei essa marronzinha aqui da Zara. Linda, maravilhosa. A pipoca tá ali, ó, esticado. Pra quem ama o pipoca, ele tá ali, junto com as minhas comprinhas da C&A. Bom, a bolsa Zara. Linda, maravilhosa, tonzinho de marrom. Faz tempo que eu não uso ela. E aí, eu, né, resolvi colocar pra uso. Gosto dela porque ela é usável, assim, na transversal, no tiracolo. Porque hoje o look tá mais casual, digamos assim, por conta da bermudinha. É alfaiataria com alfaiataria, mas é bermudinha, né? Aí, coloquei esse cintinho dobradinho aqui. Esse cintinho é da Renner. Eu tenho o triozinho preto, branco e o marrom. E aqui, a camisa listrada, a Renner. Essa camisa, inclusive, eu acho que ela está no saldo. Ela é de linho. Então, na teoria, ela dá uma pinicadinha. Vou confessar pra vocês. Mas não é nada demais que não dê pra suportar. Hoje, inclusive, tá um tempo mais quente. Mas, mesmo assim, tá mais fresquinha. Porque o linho, querendo ou não, é um tecido que deixa a pele respirar. Eu gosto bastante dela. A bermudinha Zara. Essa bermudinha, acho que não está disponível mais no site da Zara. Mas eles sempre andam fazendo reposição, tá? Meu tamanho, pra quem quiser saber, é o L. Ele veste muito bem. Tem essa modelagem Evazê, né? Que abre aqui na barra. E eu acho bonito. Porque deixa a gente com uma silhueta bem legal, olha. E eu achei que o cinto aqui fez a compor certinha. Porque as listras da camisa eram um tomzinho de bege pra combinar com a bermuda. E bege, pra mim, é um sobretom do marrom. Aí, nos pés, eu mudei o sapato também da inspiração. Acho que a inspiração era outro sapato. Mas eu coloquei esse daqui, esse sling bag. Na verdade, essa é a sapatilha, né, gente? Ela só tem o modelinho de sling bag, mas é uma sapatilha. É da Arezzo, de couro, linda e maravilhosa, bicolor, que eu amo. Super confortável. Minha unha está horrorosa. Então, por isso que eu vou usar ela pra cobrir as unhas. A sapatilha veio com tudo. E é ótima opção pra quem tem esse probleminha de não fazer as unhas todos, né? Toda semana. Então, meu look ficou assim. Deixei um cabelinho solto pra fazer um charme. Meio solto, por conta do calor. E é isso. Eu amei muito esse look. Achei super descolado, despojado, arrumadinho ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like. E é isso. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Eu tô num ambiente diferente aqui. Tô no meu quarto por conta do ar-condicionado. E, gente, é incrível. Toda vez que eu falo oi pra câmera, o cachorro da vizinha começa a latir. É bem aqui, grudado. Tem um corredor, né? Do corredor da nossa casa. E aí já tem ele. E ele tá latindo. E eu vou produzir conteúdo aqui. Estou pronta para produzir conteúdo pra vocês. Vou gravar vídeo de comprinhas da C&A. Tá até ali, ó. As comprinhas da C&A. E eu não sei como eu vou fazer isso com esse cachorro latindo. Vai ter que ser assim, entendeu? Vai ficar de fundo esse efeito sonoro. Ignorem. Mas, bom. Vim compartilhar o lookinho do dia aqui. Esse look tá bem elaborado. Tá melhor do que eu imaginava, do que eu tinha planejado. Eu aproveitei que eu vou gravar no ar-condicionado, né? Que tá fresquinho. Pra usar uma terceira peça. Só que é uma terceira peça bem fininha, bem fresquinha também. E usar essas peças que eu tenho há muito tempo. E eu queria muito usar junto. Eu tinha imaginado já esse look. Então, é isso. O look de hoje são com peças antigas. A única coisa mais recente é a bolsa, tá? E eu acho que combinou super com o look. Antes de começar de mostrar o look, eu queria falar também sobre a questão do ar-condicionado. Porque já teve gente que falou, ai, por que que não coloca um ar-condicionado no escritório, né? Tipo, gasta dinheiro com outras coisas e não coloca o ar-condicionado. Porque eu tenho prioridades, amiga. Estamos colocando placa solar aqui. E não adianta ter o ar-condicionado se eu não puder pagar uma conta de mil poucos reais de energia, entendeu? Então, a ideia é colocar as placas primeiro, pagar e depois sair colocando ar-condicionado toda a casa. É aquela história, hein? Ao invés de me dar o peixe, me ensine a pescar. Então, a gente tá fazendo as coisas na ordem certa, tá? Então, vamos colocar a placa. Já estão fazendo a manutenção da placa. Acho que é até por isso que o cachorro tá latindo, porque já está instalando. E é isso, tá? Depois eu vou colocar meu ar lá e aí, finalmente, vou poder gravar lá sem preocupação. Mas de lá também dá pra escutar o cachorro latindo. Agora, voltando aqui pro look. Esse look é pra gravar vídeo. Eu vou ficar aqui no ar-condicionado gravando vídeo. Eu não vou sair com ele, mas eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu achei super elegante. Não precisava acrescentar nem a bolsa, nem o sapato pra gravar vídeo. Mas eu quis complementar pra mostrar pra vocês como que, né, ficou lindo esse look. São peças antigas da C&A, esse colete e esse blazer, gente. Olha que lindo, maravilhoso. Eu sei que tem o mesmo modelo em outras cores na loja física. No site eu não encontrei, mas vi na loja física. Quando eu fui lá, pessoalmente, né, fazer provador da última vez. Eu provei um verde músculo perfeito. Que eu fiquei louca pra trazer pra casa, mas eu pensei, não, não vou. Né? Dois conjuntos de blazer com colete no tom de verde, porque eu já tinha esse. E esse aqui me veste tão bem. Eu gosto tanto dele. Acho ele lindo. Olha só. E é um dos meus verdes favoritos. Tanto que eu tenho vários blazers dessa cor. Eu vou me desapegar, mas desse daqui não, porque esse daqui eu sou apaixonada. Porque é conjuntinho. Ele é um blazer mais fino, então ele serve pra meia estação, assim como está hoje. Hoje tá um tempo mais fresquinho. Além disso, eu tô com o ar-condicionado, então é ótimo. Por baixo é o colete, lindíssimo. Bem estruturado. Esse colete tem fogo. Ó, tô mostrando um pedacinho da pele aí, mas não importa, né? Tem fogo, tem botões. Ele é bem acabado. Agora, o blazer, não sei por que não tem fogo. Então, ele é mais maleável. Mas ele, assim mesmo, é estruturadinho, porque o tecido é um tecido mais estruturado. Vocês conseguem ver? Ele não tem ombreira, ó. E parece que tem ombreira. É incrível. Ele vem, assim, com a manguinha dobrada também. Dá pra desdobrar caso você queira, mas eu gosto de usar assim. Ele é mais compridinho, bem bonito e super combina com o colete. Eu podia ter comprado um tamanho menor, pra ele não ficar, assim, tão sobrando. Pra ele ficar mais abertinho. E eu consegui mostrar mais o colete. Mas, acabei pegando esse daqui mesmo e funcionou. Acho que esse daqui é o G. E o colete também é o G. É mais antigo, como eu falei, da coleção passado, do ano passado. A calça também é bem antiga. Ela é da Zara. Essa calça, minha irmã comprou no saldo. E assim que chegou... Meu bracelete acabou de cair, mas voltando. É, assim que chegou essa calça, não serviu nela. E aí, ela passou pra mim. Ela é muito bonita. É uma calça, ó, mais cropped, né? Meu bracelete tá ali no chão, vocês ignorem. E ela é num tonzinho de off-white, meio beige. Muito bonita essa cor. Que eu acho que super combina com esse tom de verde mais frio. E aí, a bolsa, combinando aqui. A bolsa é também off-white. Essa bolsa é recente. É da Riachuelo. E é da mesma cor da calça. O bracelete que tá caído ali no chão é da Shein. E ele é enorme pro meu pulso. Por isso que eu nem uso pra sair. Uso mais pra gravar vídeo. A bolsa é perfeita, gente. Ela é linda. E a calça também, bem confortável. Eu coloquei um cintinho aqui, mas o cinto quase não aparece, ó. Então, porque o colete tampa. A única coisa que eu não gosto nesse conjunto é que os botões são pretos. Mas isso é só trocar, né? Se eu quiser mais pra frente. E nos pés, pra combinar com o conjuntinho de colete e blazer. Que são vendidos separadamente. Eu tenho esse tamanquinho que ele é bem antigo. Ele é tipo notebook. É da C&A também. É nesse tonzinho de verde. E eu comprei ele pra usar com outro blazer que eu tenho dessa cor. E aí eu lembrei que, já que eu tenho ele, iria ficar lindo neste look. Até porque a calça, como ela é cropped, tem que ser usada com um salto, sabe? Acho que esse modelo de calça cropped, se você usa com tênis ou peças, né, mais baixa, te encurta. Essa é a minha opinião. Então, eu quis fazer essa sensação de longitude. Coloquei um salto e amei o meu look. O que vocês acharam? Vou deixar uma fotinha aí pra vocês. Vou produzir meu conteúdo aqui. E provavelmente, a mais tarde, porque agora é tipo umas três da tarde, né? À noite, lá pra umas sete horas, oito, nove horas da noite. Quando eu terminar as minhas gravações, a gente vai sair pra jantar. E eu vou ter que trocar de look. Porque lá fora tá calor. Não dá pra ir de blazer, não. E aí, se eu trocar, teremos um segundo look hoje, tá bom? Então, até o próximo look. Tchau! Oi, meus amores. Interrompendo essa transmissão, para deixar o recadinho aqui pra vocês. Que é sobre o próximo vídeo que eu quero gravar. Quero gravar um vídeo de respondendo perguntas das seguidoras. Eu vou fazer mais ou menos assim, uma aqui fala e vou respondendo as perguntas de vocês. Eu sei que vocês têm muitas curiosidades sobre mim. E é um dos vídeos que vocês sempre pedem pra eu trazer. Eu já trouxe uma vez. Deu bastante visualização, mas independente disso, a ideia é realmente compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a minha vida, minha personalidade. Eu sei que vocês são curiosos pra saber algumas coisas. E aí, eu vou deixar essa opção aqui pra vocês. Já deixa nos comentários desse vídeo alguma pergunta que você tenha sobre mim. Eu vou selecionar algumas dessas perguntas e vou trazer num vídeo de Maqui e Fala pra vocês aqui no canal, tá bom? Em breve. Então, já deixa sua pergunta aqui pra eu montar esse vídeo bem legal pra gente compartilhar um pouquinho mais uma sobre a outra. E aí, nos comentários desse vídeo, eu também vou responder algumas coisas pra vocês, tá bom? Então, é isso. Bora voltar pra programação normal desse vídeo. Oi, meu povo! Mesmo dia, novo look, né? Eu gravei pra vocês mais cedo aí, mostrando o lookinho com o blazer verde. Estava eu aqui gravando. E aí, eu mostrei um lookinho pra gravações. Agora, a gente vai sair pra comer. Vocês acreditam que já é nove e pouco da noite, gente? Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o relógio. Nove... Ai, meu Deus. Não foca, não foca. Mas acredita em mim que já é nove e pouco da noite. E a ideia era acabar de gravar vídeo no máximo oito horas pra eu poder jantar, porque amanhã tem que acordar cedo. Enfim, tô com pressa. A gente vai só comer um lanche. Aí, eu coloquei um lookinho. Enquanto a gente tava gravando, choveu. Caiu o mundo. E aí, já é uma oportunidade pra gente colocar uma camisa, uma peça de manga longa, não é mesmo? Afinal, não sou obrigada a usar só camiseta o ano todo. Coloquei um lookinho. Trabalhado no vermelho. Pontos de vermelho. Vocês perceberam que o vinho, esse Red Sherry, o vinho, enfim, aquela cor cereja que tá super em alto, ele trouxe junto com ele os pontos de vermelho, né? Vocês estão percebendo? Eu tô vendo muito por aí que tá usando bastante. Então, eu resolvi aproveitar as peças que eu tenho no vermelho e usar também. Olha, gente, minha maquiagem tá derretendo já. Eu vou assim mesmo? Acho que eu vou só dar uma retocada no pó mesmo, porque faz horas que eu estou aqui gravando, então ela não... Ela suportou o máximo que podia. Eu tô com essa camisa que sempre que eu uso, alguém me pergunta, Andréia, de onde é essa camisa? Ela é da Renner, mas ó, antiga, antiga, não existe mais no site. Ela tem uma textura bem bonita e tem esses bordados no vermelhinho. Aí foi onde eu caprichei o resto do look com pontos vermelhos. Ela é bem bonita, principalmente quando ela tá passadinha, a minha tá meio amarrotada, mas ignorem. Coloquei esse cintinho que eu estava no look anterior, que foi o cintinho, né, com o colete verde. Aproveitei que é da mesma cor da camisa, já fiz o link. A calça, eu queria um jeans mais confortável e casual, já que eu iria usar uma camisa. Então eu coloquei esse jeans aqui, que é da Zara, a calça jeans preta, com uma lavagem linda, uma modelagem reta. E aí nos pés eu trouxe mais um ponto de vermelho, esse tamanquinho maravilhoso. Bem, bem, bem antigo. Ele também tem esse acabamento no verniz, né, que é tendência. Esse daqui é da Riachuelo, gente, muito antigo, vocês não encontram mais. Perfeito, maravilhoso, que eu amo. E eu combinei ele com a bolsa. Essa daqui é Zara, a bichinha tá até amassada aqui, ó. Ela faz um tempo que eu tenho e eu acho ela linda. E agora tá usando, né, vermelho, então eu coloquei ela no look pra compor. O que vocês acharam? Eu acho que super combinou. Meu lookinho ficou assim, como eu estou com pressa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Oi, gente, novo dia, novo look. E de volta pro meu habitat natural. Trouxe o espelho de volta pro escritório, tá aqui bonitinho. Lá ele tava atrapalhando e muito apertado. Enfim, o lookinho de hoje é pra ir no cartório assinar os papéis. E coisa de adulto, né, gente, pagar uns IPT, uns impostos. O lookinho tá assim, ó, todo trabalhado no preto e no bege. Que não tem erro. Tava meio sem criatividade, sem vontade de pensar, só queria conforto. Então, eu fui no óbvio. Camisetinha básica preta, a minha favorita da vida. Essa daqui é da Zara. Ela tem um algodãozinho bem gostoso, bem fresquinho. E hoje, amanhã, se eu chovei, de uma chuva que vocês não têm noção. Mesmo assim, acordei o Rafael, levei pra escola, fiz o que tinha de fazer. Porém, né, não está fresco. O Rafael foi de roupa de frio pra escola e não tá fresco. Porque simplesmente ao longo do dia, né, agora já é meio dia. De manhã tava fresquinho e depois foi esquentando. Aqui não tem jeito, gente. Quero ver quando que vai chegar esse inverno, que eu tô morrendo de vontade de usar a terceira peça e não posso. Bom, fiz um coque alto porque meu cabelo está sujo. Esse é o melhor truque da vida. Ontem eu passei o dia inteiro gravando o vídeo, né, mostrei os looks pra vocês. E aí, meu cabelo ficou meio sujinho. Então, fiz essa estratégia aqui de fazer o coque alto que salva tudo. Fica lindo. Coloquei um brincão, relógio, bracelete que combina com o brinco. Então, eu fiz um link elegante aqui. A camiseta. Camiseta básica, que é a minha favorita. Da Zara, né. O cintinho, o Renner. Também é um dos meus favoritos. Esse cinto é lindo. Ele parece couro, gente. Mas é sintético. Todo costurado, com acabamento metalizado perfeito. Faz tempo que eu tenho. Comprei o kit que vem o marrom, né, o caramelo e o preto. Duas cores ótimas pra ter de cinto. A calça também, Zara. Essa calça linda, maravilhosa. É aquela que vem com o cintinho marrom. Eu tirei o cinto marrom, coloquei o cinto preto, óbvio. Essa calça, ela fica mais volumosa. Vocês conseguem perceber? Ela não é exatamente o modelo que eu queria. Eu queria aquele modelo da calça de cinto encapado. Mas, de qualquer forma, ela é bem bonita. Fica mais soltinha, né. Mais caidinha, mais confortável também. Olha, atrás ela tem uns bolsinhos. Que até dá uma empinadinha no bumbum. É bonitinho. Eu acho que eu vou acabar investindo na preta também. Porque a minha preta de cinto encapado, ela é tamanho M também. Tá justa. Então, eu tô sentindo falta de uma calça assim. Afunilada, preta e confortável. Nos pés, o sapato que não quer sair mais do meu pé. Essa sapatilha da Arezzo, bicolor, lindíssima, inclusive, né. Combinando super com o meu look. O bico preto, o resto dela é bege, assim como a calça. E fundiu, ficou perfeito ali. Eu amei esse look do jeitinho que tá aqui. E eu não tava planejando montar nada muito especial hoje. É porque, realmente, eu queria praticidade. E eu acabei indo nesse look e funcionou. A bolsa, pra finalizar também, Arezzo, pra combinar com a sapatilha. Tô dando a preto, no couro preto. Essa bolsa linda, que foi a minha primeira bolsa de couro. Nunca vou esquecer dela. Mas eu tava esquecendo, sim. Porque eu tava deixando ela de lado, eu não tava usando. É... Vou fazer valer o dinheiro que eu investi. Vou usar ela bastante. Ela é muito bonita. Confortável. Tem um tamanho bom pra carregar as coisas que eu preciso. Documento, etc. Tem essa alça menor e essa alça maior aqui. Só gostaria que ela tivesse uma alça maior de corinho, né? Porque, às vezes, você não quer usar essa corrente aqui toda. Mas não tem. Então, vai assim mesmo. E o look é esse. Olha só, minha bolsa é linda. Cintinho preto. Camiseta preta. Sapatilha. Bicolor. Calça da Zara. E ficou assim o look. O Coque também trouxe um ponto de elegância, né? O que vocês acharam? Eu amei. É isso. Vou deixar uma fotinha pra vocês. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia. Novo look. Na verdade, o último look dessa semana. E eu estou aqui prontíssima. Acabei de gravar um Reels pra vocês lá pro Instagram. Logo vai sair. Vai lá conferir o processo desse look aqui. E assim, eu tô bem satisfeita com o resultado. Porém, eu não quero me atrasar pra missa. Ainda falta 20 minutos. Mas mesmo assim, né? É melhor se antecipar. Bom, o look de hoje, como eu falei, é pra ir pra missa. É o último look dessa semana, tá bom? E choveu um pouquinho, refrescou um pouquinho, já dá pra usar um casaqueto, um blazer ou uma jaqueta. Nada assim muito quente, mas dá pra usar alguma terceira peça. E eu optei por estrear duas peças nesse look. Pra começar esse casaqueto lindo e maravilhoso da Azara, que eu comprei o ano passado na Black Friday. Foi no saldo, nem lembro, gente. Eu sei que tava numa super promoção e eu garanti. Porque eu já estava vendo as gringas usando esse tipo de casaqueto mais curto. E eu já imaginava que seria tendência por aqui. Porque assim, gente. Eu sigo algumas influências do exterior justamente porque eu sei que elas lançam moda. Na verdade, a moda vem de lá pra cá. Então, eu já imaginava que isso aqui seria tendência esse ano. E aí, eu acabei investindo nessa daqui, na Azara, quando não estava tão em alta. E agora está super em alta esse tipo de casaco, né? Essa daqui, ela é de tweed. Tem forro, o acabamento é perfeito. Olha esses botões de brasão. Quanto mais elegante, mais estilo Chanel, mais tendência. Ela é de tweed no tom de beige. Não é bem branco. É um tom de off-white mais puxado para o beige. Assim como a minha bolsa da JWP. Então, quando eu bati o olho nela, eu imaginei, vou usar com essa bolsa. Aí, eu fiz uma base toda preta. Camisetinha básica da Azara também. Cintinho liso básico. Esse cinto é da Renner. Maravilhoso. A calça é outra peça que eu estou estreando. Apesar desse casaco que eu estou estreando hoje, eu comprei ele o ano passado. Então, não tem mais link. Agora, essa calça, gente. Eu atualizei o link do vídeo de comprinhas da C&A. Que é aquela calça linda, maravilhosa, que veste super bem. Jeans preta. Que vocês pediram muito link pra mim. E eu deixei no vídeo de comprinhas da C&A. Porém, eu não sei o que eles fizeram. Trocaram referência. Enfim, atualizaram o site com outro link. E aí, eu tive que atualizar o link do vídeo também. Então, se vocês tiverem interesse, vai lá conferir que agora está disponível. Tá bom? Tá perfeito. Tem todas as numerações e ela veste muito bem. Eu estava louca pra estrear. Já estou imaginando usar de várias maneiras possíveis. E, por fim, o sapato maravilhoso da Arezzo. Esse aqui eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Ele também já está esgotado. Foi um achado. Eu paguei um preço maravilhoso nele. E eu lembro que uma de vocês mencionou que eu deveria usar esse sapato com esse casaqueto da Zara. E eu fiquei, assim, incrédula com a memória de vocês de lembrarem que eu tinha comprado esse casaqueto. E é óbvio que eu iria usar assim, gente. Eu achei perfeito o look. Super combinou as duas peças. E eu amei. Gostei da calça ser mais ajustada no corpo porque ela me deu uma modelada. Já que o casaqueto, ele tem essa pegada mais quadrada. E a bolsa, o casaqueto e o sapato são todos da mesma cor. É exata cor, sabe? Assim, um branco off-white meio beige, não tão branco-branco. E eu gostei muito. E o look ficou assim, gente. Já comenta aqui o que vocês acharam. Lembrando que tem o processo lá no Instagram. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? O look de hoje foi esse. Ó, reloginho com bracelete, anezinhos, brinco, uma coisa mais singela. Inclusive, o brinco é uma pegada que está super tendência também, que é esses brincos ovais. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de todos os looks dessa semana. Já comenta qual foi o seu favorito. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E se inscrever se você não é inscrita, tá bom? Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!